Música Daí galera, Vontrix Games aqui Então pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Super Mario World 2 e OX Island E hoje galera, vamos passar a segunda fase do quinto nível Bora lá galera Então galera, eu tava vendo e o jogo tem mesmo 6 níveis, como eu falei no último episódio Então, tamo quase zerando né Vocês podem escolher aí qual vai ser a próxima série, se eu tiver postado esse episódio antes Antes de já ter acabado a série Daí eu vejo o que vocês comentaram Eita nóis, o que eu faço aqui? Ah é, consegui E o que eu faço aqui? Não sei Acho que tem que trazer um pinguim, sei lá Ou não, também vai saber Beleza, vamos lá Droga Agora como é que eu passo de volta? Vamos esperar o Mario vir pra cá Ele não vem pra cá né Droga Ele vem no último segundo Ae, passei Vai, joga o pinguim aqui Ô pinguim E era isso mesmo que tinha que fazer Que bom que aqui não tinha buraco É, tinha um negócio ali Não dá pra ficar de pé aqui Então ferrou Calma aí Eu tinha pegado um pinguim na boca e nem vi Ó que bom Ativei o negócio aqui E agora Agora eu não preciso Beleza, vamos lá Eu me lembro As fases desse nível São um pouquinho grandes Então Então talvez Eu comece a fazer Menos fase por vídeo Ou não Também dá pra fazer um vídeo mais grande Nossa Já é Já é outro Checkpoint Beleza Vamos lá Vamos passar assim a fase Do jeito dos noobs E agora Vamos passar do jeito certo Não, espera Espera por mim Quase que fiquei pra trás Vamos começar a pegar esse pinguim Quando eu Achar ele voando Não Era pra fazer isso Também não quero Você só tem moeda Beleza Aqui tem outro E quase que eu erro Aqui tem mais um Aqui tem mais um Pô, tá difícil de acertar Beleza Vamos lá Vamos ir Aqui E não Serviu pra nada Então temos que Ir No lugar Desse boneco de neve Ae Passamos Galera Acho que dá tempo De mais uma fase Né Que foi pouco tempo De vídeo A fase não foi Tão pequena Assim Mas O tempo do vídeo Foi Ó, louco Tá aqui Eu peguei Bastantinho da fase Eu achei que Tivesse pegado Bem menos Pareceu que Eu só pulei Tudo Agora Agora é uma fase Com um monte Desse skin Chato Que eu não gosto Danger Ice Condition Sei lá Mais o que Eu não sei Por que Apertei Isso daqui Eita É nóis Não Não é pra jogar O foguinho Eu quero Pegar ele Nossa Saquei Porque Tem Tem aquele foguinho No meio Do gelo Não Eu odeio Esse peixe Chato Ah Não dá Vamos passar Assim mesmo Eita Eu não tenho Mais fogo Como é que Vai ali Beleza Vamos Ir Bora lá Só pular Tudo E aqui Tem mais Foguinho Não Eu quero Foguinho Tá bom Eu não vou Gastar aqui Porque eu sei Que mais pra frente Vai ser útil Tipo aqui Não droga Ah Ele não joga Pra baixo Eita Tem que tirar Os dois Tá bom Agora Vamos lá Nossa Já é o final Não é o final Né Estamos no penúltimo nível Então tem que ter fase grande Ai como eu queria ter um foguinho Agora Ae 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 A fase Ouviu o que eu pedi Ae Aqui tem estrelinha Que bom E ainda tinha Aquela planta Não Quase Mas não acabou E bugou Como sempre Tinha que entrar Naquela Não sei Só vamos pular Tudo que eu só quero Passar Se tinha que entrar Já era Por que que não dá Pra entrar No canotando Com a estrelinha Agora é a vez Do Yoshi Mostrar Como se faz Como se faz Pra só passar Tudo por cima Parece aquele Bônus lá Da Donut Plains Da Donut Plains 1 Estranho que esses pássaros Não dão dano Não dão pra encostar Nem Nada Que mó bizarro Calma que eu acho Que dá pra passar Direto Sabia Sabia Mas o que eu não sabia É que ali tinha Pinguim Usei Snesia Bug é tão fácil Não Eu tinha salvado Morrendo Por isso que eu precisei Usar Rewind O Rewind Tá bugado Então Não tem o que fazer Tem que ficar Fechando Toda vez Que ele bugar Como eu odeio Esses pinguim É Passamos Não passamos Não Pinguim Burro Não E agora Agora o jogo Vai ficar bugado Eternamente Ué Eu joguei pra cima Por que que não bateu No espinho Agora bateu Beleza Conseguimos Passar Aí Já devemos Tá no final Da fase Né galera Agora sim Eu acho que é o final Ou não Mas um pouco O vídeo O vídeo Não tá grande Mesmo Quer dizer Na verdade Ó Que massa Ele pegou Ai Eu lembro Essa parte Aqui é complicada Não pode Bater em nada Senão Você se fode Não é legal Não poder Bater em nada Eu gosto De bater Nas coisas Quase Quase que eu dei save Batendo ali Acho que eu não bati Aê Passamos Galera Estranho que Eu ia falar Que ele chega aqui Sem o patins Mas ele tá com patins Ainda Patins Não Como é que Por que não pula Esse imbecil Ah Aê Eu acho que é aqui Que ele chega Sem o patins Que lixo Começando a ficar irritado As partes Do patins Não acaba Vamos para de bugar Também Nézes Nézes Aqui já começa A aparecer aqueles Pássaros De esqueleto Ou caveira Sei lá E que ainda não acabou Quer ver Acabou sim Estranho que ele sai De lá Sem o patins Nossa Eu peguei quase tudo As plantas Ó Deu bônus Ainda Que bom Já achei que Essa fase Não ia acabar Na Ó 77 da fase Estamos começando A pegar bastante Até Eu não sei qual Bônus é esse Aquele Aquele bônus Na multiplicação De novo Só vamos Clicar rapidinho No botão E pronto Ó Parou no No vezes Finalmente Mas Mas Daí parou no 1 Mas beleza Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Quem gostou Deixa o like E é nóis galera Falou Eu vou ficar com esse vídeo